A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Após o anúncio do governador José Ivo Sartori sobre o parcelamento do salário dos servidores do Estado, a categoria resolveu adotar a operação padrão, restringindo alguns atendimentos. No caso da Polícia Civil, segundo os servidores da Delegacia de Tapes, estão sendo registrados apenas ocorrências graves, como Maria da Penha, flagrante, roubos e fatos de maior gravidade. O restante das ocorrências de menor gravidade podem ser efetuadas através do site Delegacia Online da Polícia Civil, através do endereço www.delegaciaonline.rs.gov.br. Segundo os servidores, a operação padrão deverá se manter até o dia 18 de agosto, quando a categoria fará uma nova paralisação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto